A Dança da Lua A Dança já vai começar Clareou, clareou, clareou Astácio tem a lua como o bar Vou me contar Os índios carajás Que nada existia Até Canâncio e Criar Foi na praja luz da lua nova Fez a terra e a flora A faldo, o rio, o mar O verdadeiro paraíso Jardim do Éden Ou quem sabe Xanguilar E assim, e assim A lua dançou e se fez crescente E revelou, e revelou E revelou o reino das pedras verdes Os Quacoaris Os Quacoaris E os Sacis Cantão e a Mãe da Mata Que protege as Amazonas Bravas guerreiras da nação E cabe abas Bota fogo na fogueira Pra clarear Cair fora flamejante Não quer parar Se vaga lume, mal-lumina Manda soltar Prisioneiro do rei Pra lua cheia, libertar Bota fogo na fogueira Pra clarear Cair fora flamejante Não quer parar Se vaga lume, mal-lumina Manda soltar Prisioneiro do rei Pra lua cheia, libertar Dragão lunar Dragão lunar Me conceda O prazer de contemplar Ovo Essas deusas que estão Sob sua proteção Que a lua Que a lua me aguante Não tarda a chegar Quando vier Reduzirá a claridade Trará consigo a maldade Os o dia mudançará As bruxas negras Casarão com Satanás Muita orgia e algo mais O verdadeiro sabá Adeus, a lua partiu A lua negra chegou Na busca Na busca do amor O preto e branco é colorido Tudo é mais lindo No nosso interior Clareou 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 A dança já vai começar Opa, opa Clareou 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 Astácio Astácio tem a lua por um bar Astácio tem a lua por um bar Ouvi contar Ouvi contar Eu ouvi Que os índios carajás Que nada existia Até Danácio e Criar Oi Na traje luz da lua nova Fez a terra e a flora A fauna, o rio e o mar Verdadeiro O verdadeiro paraíso Jardim do Éden ou quem sabe Xandilá E assim E assim A lua dançou E se fez crescente E revelou E revelou E revelou O reino das pedras verdes Os coacoarins Os coacoarins E os sacis Cantão e a mãe da mata Que protege as amazonas Bravas guerreiras da nação E caminhadas Bota fogo na fogueira Bárbara Cai embora flamejante Não que parasse Bagalume Malmoina Manda soltar Prisioneiro do rei Pra lua cheia de verta Bota fogo na fogueira Da clareira Cai embora flamejante Não que parasse Bagalume Malmoina Manda soltar Prisioneiro do rei Pra lua cheia de verta Dragão lunar Me conceda O prazer de contemplar Estas deusas que estão Sob sua proteção Que a lua Que a lua Vinguante Não tarda a chegar Quando vier Reducirá a claridade Trará consigo a maldade O zodíaco dançará As bruxas negras Casarão com os atanás No Itaú De algo mais Um verdadeiro sabá Adeus A lua partiu A lua negra chegou Na busca do amor O preto e branco é colorido Tudo é mais lindo No nosso interior Clareou 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 A dança já vai começar Oba Oba Clareou 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 Astácio Astácio tem a lua como um par Astácio tem a lua como um par O que contar A dança já vai começar Pגim A dança já vai começar O que é o que é o que é?